Música Bem-vindos para mais um podcast Super Varejo. Hoje nós vamos entrevistar a Ana Paula Manieiro, ela é gerente de desenvolvimento da GS1 Brasil. Ana Paula, como vai? Tudo bem, Dani, prazer estar aqui. Nós que agradecemos, viu, a sua presença. Ana, fala um pouquinho da atuação da GS1 hoje no Brasil. Bom, a GS1 é a Associação Brasileira de Automação. Nós somos uma associação com 58 mil associados e que faz parte de uma federação de GS1s que no total possui 2 milhões de empresas associadas nessa rede. Basicamente, o nosso grande papel é incentivar a automação no Brasil. Nós somos responsáveis pela atribuição do código de base, do número do código de base ou o RG dos produtos é a nossa associação, seja aqui no Brasil, seja no mundo, responsável por essa atribuição. Eu não consigo imaginar um produto sem o quadro de barras. Eu acho que é impensável pra mim. É. É impossível imaginar qualquer coisa sem uma identificação, né? A gente não ter uma certidão de nascimento. Então, a identidade é fundamental pra gente saber quem é a pessoa, pra ser reconhecido, né? A gente sem uma certidão de nascimento, a gente não consegue fazer nada, não consegue, enfim, não consegue ter emprego, não consegue ir pra escola. O código de base que a gente conhece hoje, ele nasceu em 1971, mais de 50 anos atrás. Em 1974, o primeiro código de base numa goma de mascarra foi lida em Ohio, nos Estados Unidos. Então, a gente tá falando aí de quase 50 anos da primeira leitura do código de base que até hoje ele auxilia na automação lá do checkout do varejo. No Brasil ele chegou quando, o código de base? No Brasil, há quase 40 anos. Então, a GS1 tem 38 anos aqui no Brasil, daqui a dois anos a gente faz 40 anos e há quase 40 anos é apoiando as empresas aqui no Brasil a serem melhores, serem mais eficientes, né? Serem mais seguras, enfim, né? O que que mudou no código de barras? Ele vem acompanhando essa evolução do varejo? A GS1 é uma associação e o nosso principal papel é desenvolver padrões de automação que auxiliem as empresas nos seus processos logísticos operacionais. De 1971 até agora, nós continuamos desenvolvendo soluções ou padrões ou ferramentas de automação para as empresas utilizarem nos seus negócios. Então, rádio frequência, chip de rádio frequência, existe um padrão. Se as empresas querem utilizar, a gente tem alguns segmentos, por exemplo, o segmento de moda é um segmento que usa uma rádio frequência nos seus processos, mas a gente já desenvolveu outros tipos de código de base como o data bar, o data matrix, que são padrões de codificação de produtos, e eu diria que a gente já vem fazendo isso há mais de 10 anos. Então, existe um leque de tecnologias e de padrões já desenvolvidas disponíveis ao mercado. Conta um pouco do código 2D, que eu sei que vocês estão trazendo aí, né? O código 2D já existe há algum tempo, né? O setor de medicamentos já é usado há bastante tempo, há mais de 10 anos. O que a gente fez agora, o que a gente ainda existe, ele já existe, já existe o padrão, a gente adaptou o QR Code, né? Então, hoje o QR Code, ele é padronizado, ou seja, o QR Code que a indústria coloca no seu produto, ele já pode ser lido, desde que padronizado, lá no caixa do varejo. Então, a tecnologia já existe, cabe no bolso das empresas, e o que nós estamos fazendo agora é incentivar o mercado, mostrar ao mercado os benefícios e toda uma parte de educação, treinamentos para que as empresas possam utilizar nos seus negócios. Como tem se dado a aceitação do 2D entre as empresas aqui no Brasil, indústria e varejo? Olha, eu acho que o mais bacana disso tudo é ver que os primeiros que implantaram foram os pequenos. Normalmente a gente fala assim, é uma nova tecnologia, são os grandes, são as grandes indústrias, as multinacionais, os grandes varejos, e pelo contrário, os primeiros a implantarem no Brasil foram micro e pequenas empresas. Então, que mostra que, quando eu falo do lado do varejo, a gente está falando o varejo, o primeiro varejo foi o varejo do supermercado Pinheiros, supermercado Pinheiros, do lado do Ceará, e eu tenho uma padaria em Recife, que tem duas lojas, agora está lançando a quarta, então é empresa pequena, implantando, aí a gente está falando do lado do varejo, e do lado da indústria, eu não vou citar nomes, mas a gente tem micro e pequenas empresas, tanto de bens de consumo, quanto de frutas, legumes e verduras, então, o pessoal está bastante animado, não só por ser inovador, eu vou ser o primeiro, a nova tecnologia, mas também pelo benefício que isso está dizendo a empresa, porque, imaginem, eu vou até, para quem consegue nos ver, mas eu descrevo aqui, eu estou com uma caixinha de água, e a gente está aqui com um código linear, um código de barras nele, e ele já tem aqui o código bidimensional, que é o QR Code, então, a gente está vendo hoje em dia, qualquer empresa hoje utilizando, seja para interagir para o consumidor, seja para atender o cliente dele, que é o código de barras, então, quando você traz uma tecnologia, que não é para atender um requisito de um cliente, mas sim é uma tecnologia de uma relação de ganho, ganha-ganha, é fantástico, eu implanto, eu consigo ter uma série de benefícios, interação com o cliente, embalagem estendida, porque eu tenho, através de um código, o cliente tem acesso à informação adicional, e esse mesmo código, ele é capturado, por todos os parceiros na cadeia, inclusive lá no checkout, no PDV do varejo, para melhorar a operação e controle. Qual a expectativa da GS1 em relação à adoção desse código no Brasil? Esse ano ainda? Quando você acha que todo mundo aqui, no caso da indústria, eles vão realmente aderir? Olha, é tudo uma questão de tempo, a gente está falando realmente que esse código 2D é o código que vem para ficar, e que a gente vai ver, a gente vai ver uma inundação desses códigos no mercado, então a gente vai ter um período de transição, onde a gente vai ter o código linear, o código de barras, junto com o bidimensional. Quando o varejo, 100% dos varejos estiverem preparados para ler esse código, a indústria já pode tirar o linear. Então, assim, eu acredito, obviamente que eu não vou falar prazos, a gente não sabe, porque é muito movimento de mercado, mas cada vez mais a gente vai ver os dois códigos na embalagem, cada vez mais a gente vai ver o supermercadista, o varejo em geral, mas principalmente o supermercadista, lendo este código, e eu diria aí que em menos de 5 anos, eu tenho quase certeza que a gente vai ter 100% dos varejos lendo esse código, não 100%, mas a grande, grande maioria lendo esse código. É uma questão de tempo. Por que é uma questão de tempo? Porque não é Brasil, é mundial. Então, a gente tem, o Brasil é um dos países que mais está implementando e enxergando os benefícios, mas a gente tem aí nossos amigos, colegas da GS1, Estados Unidos, por exemplo, o Walmart vai fazer uma palestra lá falando do código, então, as empresas que vão exportar para outros países vão começar a ser requisitado pelo código bidimensional, e produtos de fora vão começar a entrar no nosso mercado também com esse código. Então, é tudo uma questão de tempo, porque, de novo, é um movimento mundial, não é porque uma empresa está pedindo, ou porque teve uma grande inovação de uma ou duas. eu estava, anteontem eu estava numa reunião onde teve um colega da GS1 Tailândia apresentando, a 7-Eleven implantou em 100% das lojas na Tailândia, 19 mil, quase 20 mil lojas, já lendo o código de base 2D. Então, e começou há algum tempo atrás. Então, assim, obviamente, não dá para eu falar quanto tempo, mas eu acredito que seja pouco tempo. Ana, para a gente finalizar, a gente falou dos benefícios, da indústria, do varejo, realmente da questão mercadológica, enfim, é uma tendência, tecnologia está aí para todos. Eu imagino que o consumidor vai ser o maior beneficiado, eu diria que quem puxou essa demanda, quem foi o grande incentivador, fomos nós, os consumidores. A gente quer acesso rápido à informação, ter garantia daquela informação verdadeira. A gente quer saber se tem glúten, se tem lactose, se veio de madeira de desmatamento. A gente busca mais informação, ou que nem eu, que eu não consigo enxergar o que está acontecendo, o rótulo, e eu quero algum outro lugar que eu consiga, ampliar a letra, por exemplo. Então, assim, o consumidor final foi o grande alavancador. Eu tenho uma das empresas que implantou o código 2 dele, e fala assim, agora o meu produto fala, e fala informação verdadeira dele. Então, o produto conversa com o consumidor, e ter acesso completo à informação, e verdadeira disso. mas sem dúvida nenhuma, nós seremos os grandes beneficiários. Não só porque aquele produto conversa, e a gente tem informação, mas imagina uma operação muito mais eficiente. Tem a garantia que eu vou comprar um produto que não está vencido, que não é um lote que foi recolhido, que ele é mais fresco. Garantia, a gente estava falando hoje de manhã de ESG, mas garantir, por exemplo, operações mais eficientes, com redução de perdas, ter o produto mais fresco à disposição, ter informação de rastrabilidade daquele produto. Quer dizer, eu leio um código, você dá onde é que ele foi plantado, onde é que ele está naquele momento. É uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica, e sem dúvida nenhuma, nós consumidores vamos ser os grandes impulsionadores. Ana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer e eu agradeço novamente pela oportunidade. Até a próxima. Até.